Olá, pessoal! A professora Raíssa aqui. Estou de volta para nós aprendermos mais coisas legais, mas primeiro eu quero saber, eu quero saber, como você está? Você está feliz? Sim, muito bem! E como é o weather? Como é o weather hoje? É solto ou chuva? Vamos ver fora! Então, hoje a gente veio para a gente falar sobre algo muito legal, que são os números. Quais são os números que a gente conhece? Número 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Muito bem! Mas hoje a gente vai ver um pouquinho de cada um. E alguém conhece alguma música que fala dos números? Hum, vamos lá? Vamos começar com o número 0. 0. Vamos repetir. 0. E depois do número 0, nós temos o número 1. 1. Let's see, número 1. Count, how many hearts? 1. Just 1. 1. After the number 1, we have the number 2. Very good! Number 2. Count the hearts. 1 and 2. Make the number 2 with your fingers. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. Agora nós temos o número 0, 1 and 2. E depois do número 2? After the number 2. 1, 2 and 3. Very good! Number 3. Let's count the number 3. Let's count the hearts. 1, 2 and 3. OK! After the number 3, we have the number 4. Say hello number 4! Let's count the hearts. 1, 2, 3 and 4. To finish, we have the number 5. Number 5. 1, 2, 3, 4 and 5 hearts. E existe uma musiquinha muito legal que fala dos números. Do number 1 até o number 5. Alguém sabe qual é essa música? Let's listen. Let's sing together. Let's go! Let's sing together. 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 Let Tchau. 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 E outras buscas também muito legais que a teacher vai mandar um link para vocês cantarem em casa, tá bom? Kisses and don't forget, stay home. Bye, bye.